Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus entrará nesta rodada disputando da quinta a oitava colocação, com Zelo Clube, Portuguesa Santista, Linense, Rio Claro, Noroeste, Primavera, Taubaté e Oeste. O Juventus só depende de suas forças para a classificação. Uma vitória simples nos coloca na segunda fase. Em caso de empate, o Juventus precisa torcer para que somente um destes resultados ocorra. Vitória do Noroeste, vitória do Rio Claro, vitória do Linense, vitória do Primavera e vitória do Taubaté, tirando o saldo de menos 3 gols. Em caso de derrota por menos de 3 gols de diferença, o Juventus precisa torcer para que somente um destes resultados não ocorra. Empate ou derrota do Primavera, empate entre Noroeste e Taubaté, empate ou derrota do Rio Claro e empate ou derrota do Linense. Em caso de derrota por mais de 3 gols de diferença, o Juventus precisa torcer por empate ou derrota do Primavera, empate entre Noroeste e Taubaté, empate ou derrota do Rio Claro, empate ou derrota do Linense. Curtam este vídeo e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!